A nossa dica de hoje é para quem quer praticidade sem abrir mão de estilo. O papo do bem que tem é sobre carteiras, um acessório indispensável e que não dá para passar despercebê-lo. Então meninas, vamos organizar nossos pertences com muita classe? Para a gente que precisa carregar sempre nossos cartões e documentos e outras coisitas mais que a gente acaba colocando na carteira, o ideal é escolher uma com um tamanho razoável, que seja bem dividida e que tenha vários compartimentos. Para as mais clássicas, a nossa dica é essa aqui da Vogue, essa preta. Olha só como ela é bem dividida. Tem essa parte aqui da frente do botão que dá para colocar os cartões e tem aqui de trás que dá para guardar cédula, moeda, com zíper, fica segura, não dá para perder nada. Também tem essa marronzinha aqui da Vogue. Vem super bem dividida e vem até com espelhinho. Você não precisa ter uma única carteira. Pode ter mais de uma para variar de acordo com a ocasião. Então a nossa dica é esse modelo mais despojado, da Pierre Cardin. Linda, né? Também bem dividida e vem com espelhinho que dá até para retocar a make. Também da Pierre Cardin, mais colorida, tem essa aqui, que tem zíper dos dois lados, é bem segura. Então não tem mais desculpa para ficar andando com carteira velha na bolsa. Gostaram das dicas? Então corre lá na Exposente que tem vários modelos legais e com certeza vai ter um que vai ser a sua cara. Até o Vem que Tem da semana que vem. Vem que Tem da semana que vem.